De um encontro assustador, até um fantasma em uma casa abandonada. Isso e muito mais você confere no vídeo de hoje. E se você curte o canal Castor Curioso, peço a você uma ajuda simples. Você só precisa dar uma curtida no vídeo. E se não for inscrito, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de deixar nos comentários a sua opinião. E se prepare que no vídeo de hoje você confere... Vídeos de fantasmas e aparições que te deixarão sem dormir essa noite. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal El Cubo Oficial. E no vídeo, eles estavam investigando uma casa, com uma história terrível. Reza a lenda que essa casa foi construída em cima de um antigo cemitério. E durante a construção da casa, foram encontrados vários restos mortais, de várias pessoas. Porém, um chamou a atenção dos donos da casa, pois pertenciam a uma menininha. E sabendo dessa história, a equipe El Cubo foi investigar. E logo no começo da investigação, coisas estranhas aconteceram. Como um barulho que parecia de passos dentro da casa. Após isso, um deles diz olá, para tentar contato com o espírito da menina. E pelo que parece, algo respondeu ele. Olá! Oh, mami! Uma voz que parecia de uma menininha, vinha de dentro de um quarto. E vendo isso, eles se aproximaram desse quarto. E mais uma vez, escutaram a mesma voz. E enquanto eles andavam pela casa, eles viram uma corrente que estava no chuveiro, se movendo sozinha. Após isso, eles escutaram vários ruídos estranhos. Porém, em um certo momento, eles decidiram se reunir em um dos quartos. E enquanto um dos rapazes estava falando com seus inscritos, algo muito misterioso aconteceu. Dê uma olhada. Enquanto ele falava, na porta atrás dele, apareceu o que parece ser um rosto de uma menina, que estava observando eles. E o mais estranho, é que na hora, eles não perceberam nada. E só foram ver mais tarde, quando os inscritos avisaram, que eles haviam gravado algo muito assustador. Nesse vídeo, alguns amigos entraram em uma casa abandonada, provavelmente em busca de aventura. E durante a exploração, um dos amigos para assustar as meninas, até brinca, fingindo que havia visto alguma coisa assustadora. Após isso, eles continuam andando pela casa. Porém, quando eles estavam subindo para o segundo andar, dá para escutar um barulho bem alto, que deixa eles bem assustados. Mesmo assim, eles levam na brincadeira, e continuam andando pela casa. E depois de andar bastante, eles chegam em um quarto muito escuro, com várias manchas na parede. Porém, nada parece assustar eles o suficiente, para eles irem embora daquele local. Bem, pelo menos era isso que parecia, até eles encontrarem algo em um dos quartos. Em um dos quartos, aparece uma pessoa. E quando eles dão de cara com essa pessoa, eles ficam muito assustados. E uma coisa que chama a atenção, é que na hora que essa pessoa aparece, a porta se fecha sozinha, bem na frente deles. Não sei se esse vídeo é real, mas quando vi essa pessoa, levei um grande susto. Esse vídeo, teria tudo para ser um vídeo feliz, pois nele podemos ver, duas menininhas dançando em uma sala. Só que durante a apresentação delas, algo muito estranho acontece, acabando com toda a felicidade desse vídeo. Dê uma olhada. Você talvez, deve ter pensado, que a menina simplesmente se desequilibrou e caiu. Mas durante o vídeo, um detalhe chama a atenção, me fazendo pensar, que se trata de algo sobrenatural. Antes dela cair, em cima dela, dá para ver uma névoa quase transparente. E essa névoa, desce na direção dela. E por coincidência, quando essa névoa desce, a menina cai, como se alguém tivesse puxado ela para trás. E uma outra coisa, é que se olharmos bem, não parece que ela se desequilibrou, mas sim que ela foi realmente puxada para trás. Nesse vídeo, um grupo está explorando, um sanatório abandonado. E eles contam, que esse sanatório, foi palco de várias cenas terríveis, durante a ditadura militar. Tornando ele, um local assustador. Tanto pela sua aparência, quanto pela sua história. E durante a exploração, dava para ver que o local está abandonado, e bem deteriorado pelo tempo. Porém, um pouco mais tarde, enquanto eles estavam próximo a uma escada, algo chamou a atenção deles. Eles escutaram uma espécie de choro, e isso deixou eles curiosos, e fez eles pensarem, que poderia ser uma pessoa, ou criança precisando de ajuda. E pensando nisso, eles decidiram descer, para uma espécie de porão. E após descerem, perceberam, que o choro ficava, cada vez mais alto. Como se estivesse bem próximo deles. E enquanto escutavam esse choro, eles perceberam, que o choro vinha de um dos quartos. Porém, por mais que eles revirassem o local, não encontravam nada, e ficavam cada vez mais apavorados. Após isso, eles decidiram, sair de dentro do sanatório. Talvez para não ficarem malucos, com todo aquele choro. Coisas sobrenaturais, podem acontecer a qualquer momento. Até mesmo, quando estamos distraídos. Como foi o caso, que veremos a seguir. Nesse vídeo, podemos ver, uma pessoa tirando o lixo. E isso seria uma coisa normal. Porém, a câmera que estava filmando, acabou pegando algo, que é difícil de ser explicado. Dê uma olhada. Enquanto a pessoa está próximo da porta, algo negro passa na frente da câmera. E esse vulto, passa bem rápido, deixando difícil de saber, do que se trata. Porém, quando colocamos esse vídeo em câmera lenta, dá para ver, que é uma espécie de névoa negra. Quase transparente. Assisti esse vídeo por várias vezes, e não consegui explicar, o que poderia ter feito aquilo. Nesse vídeo, um homem estava sozinho em sua casa. E de repente, começou a escutar um barulho, muito forte, como se fosse alguém batendo na porta. E ao ver isso, ele com muito medo, decidiu pegar a sua câmera, para tentar filmar, o que estava acontecendo. Agora, dê uma olhada, no que ele filmou, quando a porta abriu. depois de abrir a porta, ele não encontrou nada, e chegou a dar uma olhada, na direção das escadas. Pelo que parece, o que estava batendo na porta, já havia ido embora. Galerinha, obrigado por assistir, e se gostar, compartilhe com a galera, e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima. Tchau.